Em alguns minutos, a nossa vida mudou para sempre. Em algumas horas, experimentamos uma dor indivisível. Por três dias, Santa Maria parecia uma praça de guerra. Era helicópteros sobrevoando o tempo todo, ambulâncias e bombeiros percorrendo a cidade de um lado para o outro, anunciando que não queríamos viver. Chegou gente de todos os estados e até fora do Brasil. Acho que nunca aconteceu tanto movimento em Santa Maria. O sentimento é de que a vida ia se esgotando e o coração pesava. Eu me pergunto se um dia eu conseguirei superar esse sentimento do vazio. Parece que você está tocando o fundo, uma agonia pesada, sem luz, que é o desespero. Eu me sinto amassada pela vida. Algumas vezes não tenho força e nem coragem para resistir. Não tem como esquecer cada dia, cada tempo passa, o tempo cada vez passa mais, a saudade aumenta, a dor cada vez pior. A saudade é muita, a saudade é imensa. Só não é pior porque me lembro de tantas pessoas que nos ajudaram. Quando penso em quantas pessoas comuns, militares, voluntários ficaram do nosso lado, diminui a sensação de sufocamento. Onde você ia tinha gente, todo mundo foi para a rua. Em quatro anos aprendemos muitas coisas. Uma delas foi olhar o vazio deixado pelas pessoas que partiram. Só não foi pior por causa da solidariedade. Tem um gesto que ultrapassa a dor, é poder dizer... Obrigada! Tinha quem trazia água, quem trazia uma cadeira, quem corria nos hospitais e quem ficava nos sepultamentos. Ainda hoje somos confortados por aqueles que não deixam nossos filhos morrerem pela segunda vez, mantendo viva esta memória. Eu quero ter esperança de que nossa dor toque as pessoas. É por isso que estamos em pé. Vivemos mais uma outra vida, feito uma barra rígida que às vezes paralisa até a alma. Esta é a nossa história, mas também a história de Santa Maria. Quando acontece uma tragédia, por acaso são algumas pessoas que estão lá. Mas poderia ser qualquer um de nós. Por isso, o importante é estarmos juntos, juntos seguirmos em frente e nos colocarmos um no lugar do outro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!